Por que eu sou eu? Por que eu nasci assim? Por que eu nasci aqui? Por que eu vivo? Qual o significado de tudo? Fumetsu no Anatae, episódio número 12 E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje vamos de Fumetsu no Anatae, episódio número 12, link do episódio aqui embaixo e Discord do canal, beleza? Bom gente, esse foi um dos melhores episódios, se não o melhor episódio Eu considero que o da Marte, no meu ponto de vista, pra mim eu senti muito mais do que o do Gugu, confesso Mas tipo, só uma comparaçãozinha boba que não leva a lugar nenhum É só pra falar mesmo que na da Marte eu chorei pra caramba, nesse daqui também chorei pra caramba Só que na da Marte eu acho que eu senti mais E esse episódio, ele foi tão bonito e ao mesmo tempo tão triste, tão doloroso Que dessa vez o Fuxi parece ter sentido realmente a dor Quando a Marte morreu, ele ainda não sabia o que era morte Ele não sabia o que era aquela dor Só que agora ele sentiu uma dor diferente, ele sentiu que aquela dor não era a dele E aí quando ele se transforma no Gugu e quando ele não tem mais nada ali pra pensar E não consegue acreditar que o Gugu se foi É muito triste pro Fuxi Então foi um momento, assim, impactante demais E bom gente, aqui eu quis só dar uma introdução Mas o começo do episódio vai ser o Gugu caindo Só que quando ele caiu, ele conseguiu se grudar a uns negócios gosmento, né? Esses negócios gosmentos são dos knockers São aqueles negocinhos que ficam envolto deles e tal Que parece algo como, sei lá, tentáculos ou alguma coisa viscosa, sabe? O Gugu conseguiu segurar naquilo É quando aparecem outras pessoas e salvam o Gugu, né? Eles ajudam o Gugu pra subir Só que o Gugu fica muito preocupado com o Fuxi Vai lá ver onde tá o Fuxi Porque tá tudo caindo lá onde eles estão E o Fuxi tá segurando em forma do urso, né? Toda a casa pra proteger toda a família Porque o núcleo do knocker tá embaixo da terra Se antes o núcleo estava ali em objetos de madeira e tudo Onde que o knocker tinha se unido Dessa vez ele está unido na terra E utilizando essas partes viscosas Ele agora acumula várias pedras ao redor de si Pra formar uma camada de proteção Pra poder lutar e se transformar nos monstros que ele quiser lá E poder lutar contra o Fuxi Bom, a mãe da Arin e o pai da Arin, eles estão ali e tal O Gugu vai lá, salva eles A Arin quer impedir até o Gugu de voltar lá pra batalha Pra ajudar o Fuxi Porque o Fuxi ali, num momento, ele tá sozinho contra o ursão, né? Ele perdeu a parte lá do ursão Porque tudo desmoronou em cima dele Ele acabou perdendo essa parte E essa parte foi passada pro knocker Arin ensaia um eu te amo pra deixar o Gugu ficar com ela Só que o Gugu vai pra ajudar o Fuxi Ele toma essa decisão, vai embora lá E ele começa a ajudar o Fuxi de toda forma Só que o fogo dele não tá funcionando O Fuxi não sabe como vencer esse bichão E ali nós temos umas cenas maravilhosas A batalha contra o Knocker Eu achei que ficou muito bem desenvolvida Muito bem desenhada Muito bem animada Me lembrou bastante animes antigos de... Do estúdio Ghibli, né? Que tem aquela parte muito bem desenhada Bonitinho Então curti pra caramba E pra ver como o Gugu, ele é super inteligente, né? Ele fala assim, nós temos que encontrar uma abertura Porque esses negócios devem estar grudados na pedra E aí ele vai lá tacar o fogo em cima do bicho, né? Abrindo alguma parte dele, do urso Enquanto eles ficam lá E o urso fica se remexendo, remexendo, remexendo E bom, depois que o bicho é meio que derrotado Porque tomou fogo ali dentro do Gugu O bicho se esconde na parede E aparentemente foi embora O Fuxi começa a agradecer o Gugu mais uma vez Porque se não fosse o Gugu, ele não estaria ali E é legal notar uma frase que o Fuxi fala que é Eu sou imortal, mas eu sou fraco E porque você é forte, você me protege Eu acho que isso mostra bastante do que o Gugu Ele é tão inteligente Ele estava mais preparado pra uma situação dessa Quanto o Fuxi Porque o Fuxi esse tempo todo Ele aprendeu coisas que, vamos falar assim Não são pra batalha E o Gugu já era um cara mais inteligente E ele se esforçou lá Fez os exercícios também O que ajuda bastante ele ali Pra ele ter bastante habilidade Além da inteligência que ele já tinha Só que aí, na forma de Marte O bicho vai lá Pega a Marte Esmaga, né? A forma do Fuxi E aí sai o sangue ali O Gugu fica super preocupado Tenta ver alguma coisa Mas parece que o Fuxi morreu naquele momento É então que ele vai ser atingido pelo bichão Mano, quando a Arin salvar ele Nesse momento eu falei Mano, caraca, a menina foi até lá pra salvar ele E ainda com a Rosa guardada aqui junto com ela Ela consegue salvar o Gugu E aí eles saem correndo pra tentar sair dali Só que desmorona tudo E cai em cima deles Enquanto isso mostra o Fuxi ali Tentando lutar Tentando sair dos escombros Ele consegue sair Só que ele começa a sentir uma dor muito estranha Nesse momento ele tá sentindo uma dor que é diferente Essa dor não é minha Ele diz Por que não é uma dor minha? Eu acredito que nesse momento Ele tava sentindo a dor De saber Que o estímulo da dor ali Tinha sido dado nele Que ele provavelmente Em breve Se transformaria na pessoa Do Gugu Ele não consegue acreditar em tudo isso Ele começa a jogar o fogo Ele não consegue acreditar que o Gugu morre E aí, mano Daí começou a ficar triste Ficou triste o anime e tal Eu já comecei a chorar Já tava chorando bastante, né? E tava... Eu tava indignado Eu fiquei indignado Queria saber o que vocês ficaram também nesse momento Porque aí quando mostra o Gugu junto com a Arin Ele tá lá segurando em cima dos escombros Protegendo ela mais uma vez Ela protegeu ele na primeira vez Pra ele não ser atingido Só que agora ele tá protegendo ela mais uma vez E ele começa a sangrar Porque não aguenta os escombros ali em cima dele Teria que esperar alguém salvar ele Enquanto eles fazem algumas promessas Que nunca vão se cumprir, né? Sobre colher flores no local onde a Arin comentou Arin falar que ama ele Ele também falar que ama ela Ela dá um beijo Ah, cara Poxa, mano Ela deu um beijo ali de despedida nele Praticamente, né? E não é só pelo romance Mas é pelo Gugu, tá ligado? Eu me emociono Foi um personagem incrível Mano, eu aprendi muito com o Gugu E Fumetsu E Fumetsu ele tem aquele negócio que Você não pode se prender simplesmente na história Só na história Você tem que sentir as coisas E eu senti muito latente o Gugu ali Sofrendo ali também, né? Porque ele tava aguentando todo o peso em cima dele E a Arin conseguiu ser salva depois disso O bichão acaba sendo, entre aspas, derrotado, né? Porque é o que acontece O Gugu tinha aquele bagulho do fogo, né? Com isso o Fushi adquiriu a forma dele E o Fushi tacou muito fogo nele Se você perceber Ele taca tanto fogo Mas tanto fogo Que o bicho fica muito quente Ele tá em formato de pedra E ele cai na água Quando cai na água Deve ter aquele negócio de sensação térmica Às vezes barato E isso acaba que destrói todo o corpo dele E ele tem que fugir E ele vai pro leste E o Fushi se tocando Que o Gugu tinha acabado de morrer Tipo, já tá muito cabisbaixo E aí, ó Aquele deus Aquele maluco que aparece E fala que ele tem que ir atrás do Knocker Porque senão o Knocker vai fazer alguma coisa Não sei o que O Fushi não quer Ele quer ver lá o Gugu Pelo menos uma última vez É quando o irmão do Ushin aparece Olha lá o Gugu Vê que ele morreu O Fushi também Carrega ali o corpo do Gugu Arin tava lá nos escombros Tá viva Mas fica inconsciente E aí nós temos o encerramento ali Da vida do Gugu Onde o Gugu tá no pós-vida, né? E ele tá olhando ali todo mundo e tal Tá bem feliz que a cara dele Ficou normal dessa vez Só que ele sacou ali que ele morreu Quando ele abraça Todos eles num mundo meio que espiritual ali Um momento tipo, mano Ah, velho E bom, depois disso Arin vai acordar O Fushi decide ir embora Porque Não dá pra ele ficar ali Não dá pra ele ver Outras pessoas morrerem Por culpa dele Vamos falar assim Porque o bicho tá atrás dele A Arin chega lá Ele se entra no formato de Gugu Pra não fazer ela chorar Mas a Arin percebeu Que o Fushi Se transformava Então No final a gente percebe que Ela entendeu Que o Gugu se foi Que ele foi uma Pessoa corajosa Lutou até o final O Fushi vai embora Lá na forma dele Parece que ele vai ter Meio que uma briga lá Com o Deus Ou o ser que criou ele No próximo episódio Ele termina o episódio De Fumetsu Antes de mais nada Eu gostaria de saber O que vocês acharam Se vocês se emocionaram Ou não Eu lembro de uma frase Bem impactante do Gugu Logo no começo Da história dele Perguntando Por que eu sou eu E por que Tipo Por que que eu nasci aqui Tá ligado Por que que a gente é assim E eu lembro que Ele não chegou Numa resposta concreta Disso E o Fushi também Faz essa pergunta No meio do anime E o que trouxe de lição Pra mim do Gugu Não foi só Tudo que ele ensinou Pra gente Que ele protegeu A Arin até o final A protegeu Quem ele amava Quem ele ama né Até no pós vida Ele vai amar sempre ela A Arin pode ter ficado Sozinho O Fushi também Mas O Gugu Vai estar sempre dentro Do Fushi E isso cai muito de mensagem Quando a gente gosta De alguém E principalmente Às vezes nesse momento No Brasil né Que muitas pessoas Estão falecendo né Que essas pessoas Ainda continuam No nosso coração Os momentos bons Que a gente teve Com essas pessoas Seja quem for Uma pessoa especial Que você possa ter perdido Hoje ou ontem Ou não sei quando E tentando encontrar Uma resposta Porque o Gugu falou Eu acho que você é você Porque você é você E a sua existência Tem todo o seu valor E se não fosse A sua existência Mesmo que você tenha sofrido Muitas pessoas Foram felizes com você E você foi muito importante Isso tanto pra quem Assiste Ou pra quem Tá ali no próprio Convívio do anime Que a vida Ela sempre vai ter um final Mas enquanto teve vida O Gugu pôde ensinar Pôde proteger Pôde chorar Pôde ser feliz Em tudo Que ele viveu E é essa mensagem Que eu mais carrego Desse episódio E do quanto E do quanto a gente Poderia se espelhar Mais numa pessoa dessa Que mesmo até o final Da sua vida Ele protegeu alguém Que ele amava E ele tentou proteger Todas as outras pessoas Que ele amava Acima de tudo Acima da sua própria vida Bom gente Foi isso que eu achei Muito obrigado pra você Que me acompanha até aqui Muito obrigado pra você Que se inscreveu Deu like Deu dislike Compartilha Comentou Tentei me manter aqui Menos choroso Tal Mas Confesso que eu ainda Tô bem emocionado Mas gostei bastante Do anime Beleza Gostei do que apresentou Até agora E vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Beleza Mano de ouro aqui Tá vazando Muito obrigado galera Até uma próxima E valeu